Eu termino lembrando a palavra profética. Primeiro, você vai entrar em um nível espiritual da sua vida que você nunca esteve. A nível de comunhão, revelação e poder. Quem recebe isso? Segundo, Deus vai abrir portas na sua vida que nunca antes foram abertas. Também na vida material, espiritual e emocional. Quem recebe? Quem recebe? Terceiro, respostas às orações que você nunca experimentou a nível de atendimento e tempo. Você vai ver Deus responder a você coisas que você nunca viu acontecer. Meu irmão, meu irmão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vão ser acrescentadas. Eu sou profeta de Deus, pode se preparar. Deus vai fazer uma revolução na tua vida, na tua casa, para chegar na igreja. Deus não vai fazer uma revolução na igreja para chegar na tua casa. Deus vai fazer uma revolução na tua vida e na tua casa para chegar na igreja. Se me ouvirem e me obedecerem, irão desfrutar do melhor desta terra. Isaías 1,19 Leia o versículo 20, que é o contraditório disso aqui. Você vai ver, se você não quiser ouvir e não obedecer, o que Deus está dizendo lá no texto que ele faz. Eu só estou mostrando a parte boa. Deus, falando conosco, se me ouvirem e me obedecerem, irão desfrutar do melhor desta terra. Vamos repetir de novo? Eu vou só agora no texto. Ok? Como é que você acha que eu guardo o texto da Bíblia? Um processo desde seis anos de idade, que meu pai me ensinou. É repetindo em voz alta. Aí minha mente foi treinada, eu não sou mais inteligente do que ninguém. É porque eu fui treinado desde garoto, já falei isso para vocês. Alguém, ai meu Deus, o pastor, não, não, desde seis anos, eu tenho sessenta e um. Mesmo que você não acredite. Eu tenho sessenta e um. Significa que há cinquenta e cinco anos eu faço isso. Não vai ser você agora, que vai começar e vai conseguir, porque isso é uma prática. Mas é a repetição. A repetição, a repetição é que é. Por isso que eu estou falando, repita. Você vai guardar o texto, porque é pequeno. Vamos lá? Se me ouvirem e me obedecerem irão desfrutar do melhor desta terra. Assim seja. A repetição, 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 a repetição. Legenda Adriana Zanotto